O Londrina enfrentou o Caxias ontem à noite no Rio Grande do Sul pela sétima rodada da Série C do Brasileiro e mais uma vez sem vitória. O primeiro tempo do jogo foi marcado pelo excesso de chuva, a falta de uma boa atuação do time londrinense dentro de campo. O Caxias abriu o placar aos 9 minutos com o Léo Carioca numa cobrança de pênalti. O Lec conseguiu um empate com o Silvio aos 43 da primeira etapa e foi só. Com o resultado, o Londrina está em terceiro lugar na tabela com 12 pontos. No próximo sábado, o Tubarão enfrenta o Tupi em Juiz de Fora, Minas Gerais. E os detalhes da partida de ontem à noite, você confere no Tarobá Esporte, hoje mais cedo, hein? Meio-dia e 35 o Tarobá Esporte hoje. Normalmente é meio de 40, então é 45, está terminando o Jornal Tarobá. 45, então hoje é mais cedo, por causa das transmissões do esporte da Band.